Olá, amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Carangueira e hoje, gente, eu trouxe um unboxing pra vocês juntamente com o que? Organização. Aqui nós temos o Ryzen 40 Ultra. Eu já abri ele, eu fui no evento de lançamento desse bonitão e eu recebi ele lá em São Paulo pra abrir e já fazer algumas gravações lá no próprio evento. Então eu tirei ele da caixa lá, não fiz unboxing realmente tirando o lacre porque eu tava, tipo, muito atrasada pro evento, mas eu coloquei tudo na caixa direitinho e vou abrir aqui junto com vocês. Tá bem? Então tá bem. Gente, tô aqui com o Ryzen 40 Ultra na caixa. Gente, eu já abri esse celular, eu fui pro evento e tudo mais. Então eu abri ele lá pra fazer fotos e eu coloquei tudo que tava aqui dentro aqui de novo pra mostrar pra vocês o que vem na caixa, tá? Então eu vou abrir, como vocês podem ver, eu já tirei o lacre, eu abri lá no hotel pra fazer fotos e tudo mais lá com os meninos. Ó, tcharam! Gente, o cheiro desse celular, vocês têm que sentir. Ele é muito, muito cheiroso. A Motorola tem essa experiência de fragrância e é perfeita, eu adoro. Todo vídeo que eu mostro algum celular da Motorola, eu falo sobre a fragrância porque realmente é muito boa. Ó, aqui tem uma mensagem falando pra você não retirar a película que vem aplicada, porque aí você vai manter a sua garantia se você tiver essa película, tá? Olha que bonitão ele é. E aí como você pode perceber, ele tem sim a película já aplicada, tá vendo? Tem uma peliculazinha aqui. E como você pode perceber também, ó, aqui a dobra, dá pra ver ela. E quando você passa o dedo, ela é muito discreta, mas a gente sente a dobra, né? Não tem como. A gente dá uma sentidinha, mas é coisa pouca, é coisa básica, tá? Vou deixar ele aqui de ladinho. A versão que vem pra mim é a preta, mas a versão mais linda é a magenta. É uma cor perfeita que eu amei. E vamos continuar aqui o que vem aqui na caixa. Aqui, ó, tem uma coisa muito importante, principalmente nesses celulares mais caros, que eu acho que é muito importante que venha. E eu queria muito que as outras marcas de celulares caros continuassem fazendo isso, sabe? Ó, vem uma capinha. E como eu falei pra vocês, eu já usei bastante esse celular. Então ela já tá meio ranhadinha, tá vendo? Eu já usei bastante ela. E aí você encaixa aqui no celular. E aqui em cima também. Pronto. E aí a tela aqui, ó, fica aberta. Eu acho muito lindo esse celular, galera. Ó, eu fechei. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Muito incrível ele, né? Vou ligar ele aqui. Olha que perfeição, gente. Motorola. Gente, esse celular é muito bonito. Olha o tamanho dessa tela externa, galera. É muito grande. Essa tela externa tem 3.6 polegadas. É bastante coisa de tela. Principalmente pra uma tela externa. Aqui por fora pega bastante marca de dedo, mas é normal, né, gente? Ryzen. Ó, aí aqui do lado de fora você pode colocar alguns emojis diferentes. Emojis não, widgets. Olha que legal. Esse widget aqui é o meu favorito. Vou deixar ele aqui por enquanto e vou mostrar o carregador que vem aqui na caixa. Vem esse carregador, ó, de 30 watts, carregamento fast charge. O que é muito bom, porque já vem carregador, né? E aqui vem o cabo que é USB pra tipo C, tá bom? E vamos pro que realmente interessa, que é esse bonitão aqui. Ryzen 40 Ultra. Gente, ele é um dos celulares mais incríveis que eu já testei, sem sobra de dúvidas. E principalmente por causa dessa tela externa aqui, ó, que é perfeito. Aqui a gente tem o leitor de biometria, ó, você coloca o dedo aqui e ele desbloqueia. Olha como fica aqui a tela. Você consegue abrir o WhatsApp, você consegue ver as notificações por aqui. Você consegue mexer em tudo. Der no YouTube. Quer ver? Deixa eu abrir aqui o YouTube pra vocês verem. A primeira vez que você vai abrir um app, ele te pede uma permissão, ó. Permitir que o YouTube abra a tela externa? Sim, permitir. E aí, olha, a gente consegue mexer aqui no YouTube. Olha que incrível, gente. Colocar um vídeo aqui da Karen pra vocês verem. Que dá pra você assistir. Propaganda da Karen tá em dia. Olha isso, galana. Você consegue assistir o vídeo aqui. Não é sensacional? Gente, eu acho sensacional. E quando você abre, ó, o conteúdo continua aqui na tela grande, né? Na tela maior, que tem 6.9 polegadas. É um celular comprido. A tela dele é bem comprida. E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é que, por exemplo, aqui no Instagram, quando você abre aqui pra fazer um story, fica toda essa parte aqui de baixo preta, porque a tela é muito grande. Dá pra perceber o que eu quero dizer? O Rise 40 Ultra é alto, entendeu? Ele é altinho. Esse celular é sensacional. E eu tô ansiosíssima pra fazer uma personalização, ó, lindíssima nele. Então, se você gosta de organização, organização asterica e tudo mais, já deixa seu like, te inscreve no canal, pras marcas entenderem que é muito importante mandar o celular aqui pra casinha da Kaká pra nós testar junto, tá bem? Então tá bem, né? Bora que eu vou mostrar pra vocês como personalizá-lo e todas as questões de personalização aqui da Motorola. Gente, nossa personalização, eu vou entrar aqui no Pinterest. Já baixei todos os apps que eu costumo usar e tudo mais. Vou entrar aqui no Pinterest e entrar na nossa pasta, o Rise 40 Ultra Motorola. O que a gente vai usar é esse aqui. E eu coloquei alguns allpapers bem asterics pra gente usar. Eu quero fazer uma personalização asterica porque combina muito com esse celular dobrável, né? Então eu quero usar, por exemplo, esse allpaper aqui. Quero usar esse aqui, ó, de ursinhos. E vai ser uma personalização bem fofinha mesmo, tá? Vou baixar esses itens e já vamos começar a colocar aqui. Então eu vou tirar da tela, por exemplo, esse widget aqui, que eu acho ele muito chato. E vou tirar também essa página aqui, que eu acho que não agrega em nada. Tirar esses widgets. Vou tirar todos esses apps que eu não gosto de usar. Porque ele tem gaveta de apps, ó, tá vendo? Então não tem necessidade de ter tantos apps aqui na tela inicial. Vou entrar aqui na galeria pra gente pegar os nossos allpapers, ó. Que bonito. Vou colocar isso aqui na tela de bloqueio. E vou salvar aqui embaixo, ó. Tela de bloqueio. Vamos ver como ficou? Vou voltar aqui na galeria e vou pegar aqui outro allpaper. Esse daqui que eu achei ele muito fofo, tá? Vou vir aqui nos três pontinhos e vou usar como? Na tela de início mesmo. Vou dar um certinho aqui na tela inicial. Ai, gente, ficou muito fofo, né? Já tá ficando bonito. Eu já tô achando. Agora, amigos, nós vamos fazer os ícones. Então, entrei aqui no Pinterest, selecionei alguns ícones bem fofinhos. Coloquei aqui embaixo o link pra vocês fazerem download. E pra você fazer esses ícones personalizados, você vai precisar de um app maravilhoso. Que se chama Shotcut Maker. O nome dele tá aparecendo aqui na tela pra vocês baixarem. De graça na Play Store. Daí você toca aqui na imagem do Pinterest. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vem aqui nos três pontinhos. E, ó, baixar imagem, tá? Baixa a imagem. Vai pra dentro do seu celular normalmente. Daí agora você vai apertar segurar aqui. Vai aqui em Widgets. Toca aqui. Desce até a opção de Shotcut Maker. Aqui, ó. Esse aqui. Esse app. Toca aqui nele. E aperta e segura sobre esse aqui. Traz aqui pra tela. Vai abrir essa página. Você vem aqui em Aplicativos. Seleciona o app que a gente quer trocar o ícone. No caso, eu quero trocar o ícone do Instagram. Seleciona aqui o Insta. Toco nele. Vem aqui em Ícone. Vem aqui em Imagem da Galeria. Vem aqui em Fotos e pega a imagem que a gente acabou de baixar. Eu já baixei todos os ícones que eu vou usar. Por isso que tem vários lá, tá? Daí eu dou um certinho aqui em cima. Vem aqui em Estilo. E eu posso escolher qual estilo de ícone eu vou usar. Se eu quero de Estrela. Se eu quero de Coração. Se eu quero assim. Se eu quero assim. Eu vou colocar eles todos assim, ó. Nessa forma. Que é quadrado com as bordas arredondadas, tá bom? E depois eu vou dar um OKzinho aqui em cima. E Criar Atalho. Toco aqui em Criar Atalho. E pronto. Já foi adicionado aqui na sua tela. E você pode fazer agora 300 desse pra ficar bem bonitinho. Ó, amigos. Já fiz esse tanto de ícone. Nossa, dá um trabalho. Mas fica bonito, né? Ficou muito legal. Olha que bonitão. Ficou muito fofo. Eu gostei bastante. Agora, eu vou colocar aqui embaixo esses ícones. Então, eu vou tirar esses daqui, ó. E vou tirar eles. Remover eles aqui, ó. Aperto seguro. Removo. Aperto seguro. Removo. Aperto seguro. Removo. Eternamente. Eternamente não. Até tirar todos. Agora eu vou pegar os quatro que eu mais uso aqui em cima. E colocar aqui embaixo na barra, tá? Vou colocar o YouTube. O Instagram. O TikTok. E a câmera. Ficou bem legal, né? Eu achei, pelo menos. E agora eu vou apertar, segurar aqui na tela. E vou em personalização. Olha que legal, gente. Dentro do Motorola, a gente tem algumas opções. E a gente tem a opção de temas. Então, eu vou tocar aqui em temas. Vou colocar o meu aqui, ó. No Merlot. Que é um rosinha. E aí, ó. Aqui a barra de notificação vai ficar assim rosinha. Não fica muito bonitinho? Eu, pelo menos, acho que fica muito fofo. Eu gostei bastante. Então, eu vou deixar assim. Daí eu vou vir aqui nessa opção de Launch, ó. E vou colocar a opção de 4 ou 5 apps. Eu acho que vai ser aqui. 4 ou 5. Qualquer coisa, eu mudo aqui de novo. Ficou assim. Eu gostei bastante, gente. Eu não vou mentir. E agora eu vou começar a fazer os nossos widgets, tá? E aí, gente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse aplicativo. Você toca aqui pra fazer o download nessa parte azul. Vai começar o download normalmente, ó. Fazer o download assim mesmo. Pode confiar. Aplicativo é de boa. Vem aqui nos detalhes. Espera fazer o download direitinho do app, ó. Depois toca aqui nele. Vem aqui em configurações pra você dar as permissões de instalação da fonte, tá? Porque aí você consegue instalar esse aplicativo tranquilamente. Daí você vem aqui em instalar. Vai instalar com a WGT. Suave. Depois clica aqui em abrir. Dá as permissões que ele pede. Tudo certinho. E pronto, gente. O aplicativo foi instalado, tá? Vou botar aqui, ó. Vou tá tirando aqui da tela. Agora nós vamos entrar na Play Store. E aí, ó. Vou baixar esse aplicativo aqui que se chama Vanilla KWGT. Toca aqui em instalar. Vou apertar segurar aqui na tela. Vou aqui nos widgets, ó. E aí eu vou selecionar aqui esse ícone azulzinho que é o Custom Widget. Toca aqui. Vou selecionar esse 2x2. Trago aqui pra tela. Solto. Tocando aqui sobre ele, vai abrir a biblioteca de widgets do KWGT. E o KWGT funciona baixando os packs do jeito que eu ensinei pra vocês. Então, o aplicativo base é o que a gente baixou no Google. E os packs você baixa na Play Store, tá? Então, eu vou rolar aqui pro lado pra gente clicar aqui no Vanilla. E aí, gente. Dentro desse aplicativo a gente tem widgets muito bonitinhos. Tá vendo? Eu vou escolher esse daqui, ó. Que é o Vanilla 117. Essa opçãozinha aqui, ó. Vou tocar aqui sobre ele. Vou dar um OK aqui. Vou dar todas as permissões que ele pede. E olha, o tamanho do widget que eu coloquei não deu certo. Então, a gente tem que voltar na tela inicial e atualizar, ó. Então, eu vou jogar ele aqui pra baixo. E vou aumentar ele aqui, ó. Beleza. Mas eu não gostei, gente. Será que vai ficar bom? Não sei. Vamos ver. Eu vou tocar aqui nele. A gente aqui em camadas, ó. A gente consegue mudar o número e colocar ele maior. Tá escrito 100. Se eu colocar, por exemplo, 115, já vai ficar maiorzinho. Ó lá, ficou maiorzinho. E a gente também consegue trocar as cores desses ícones. Então, é só você vir aqui nos itens, ó. No grupo de sobreposição. Toca aqui nele. Vem aqui nessa primeira forma. Você consegue vir aqui em pintura. E trocar a cor desse retângulo maior, tá vendo? Então, se eu vir aqui na cor e escolher a cor que você quer. Eu não sei qual a cor que eu quero. Não vou mentir, não. Acho que eu vou colocar, tipo, um rosinha. Ó, ficou bem mais bonitinho. Se eu salvar ele pra ver. Ai, gente. Eu gostei. Eu gostei bastante, ó. Obviamente que eu vou trocar a cor de cada um desses itens. E aqui, ó. A gente pode ver que tem azul, amarelo. Então, eu vou pegar as cores que tem aqui no wallpaper pra colocar aqui no nosso widget. Vou voltar, então, aqui dentro do app. Vou voltar essa parte aqui, ó. Volta. Volta. Volta até ficar grupo de sobreposição. Toca aqui no grupo de sobreposição novamente. Vem aqui em grupo de pilha. Toca aqui. E depois, você vai vir aqui, ó. Por exemplo, tá escrito aqui, ó. Bem petitinho. A gente dá pra vocês enxergarem. Retângulo 13. Que, no caso, é esse retângulo aqui, ó. Que tá escrito 13. Então, você toca aqui no seu. Dependendo do dia que você tá assistindo esse vídeo, vai tá escrito outro número. Porque ele vai de acordo com a data do dia, tá? Então, você toca aqui no grupo de sobreposição. Vem aqui na forma. Que é o retângulo. Depois, você vem em pintura. E aí, você toca aqui na cor pra você trocar a cor pra cor que você quiser, tá? Vamos colocar isso aqui pra vocês verem. Ó que legal. Pode colocar mais clara, mais escura, do jeito que quiser. Olha que bonitinho. Aí, depois você volta aqui. Volta de novo. Volta de novo. Volta de novo. Até ficar grupo de sobreposição. Você toca aqui. Vai no grupo de pilha. Depois, no grupo de pilha novamente. E aí, agora, nesse grupo de pilha, ó. Você vai ver que tem o retângulo quinta. Retângulo julho. E retângulo 20 graus. Retângulo 70%. Então, você toca aqui no grupo de pilha pra editar esses daqui de cima. Isso é fazer o mesmo esquema do anterior. Então, você toca aqui no primeiro. Vem aqui no retângulo. E na pintura. Escolhe aqui a cor que você quer, tá? Vou colocar uma azulzinha mais clara. E eu vou trocar as cores aqui. Já volto a mostrar pra vocês. Gente, meu widget ficou lindo. Olha isso. Ficou muito, muito fofo. Eu gostei. Eu só não gostei muito desse widget aqui. Lilás. Acho que eu vou trocar a cor dele. Vou voltar aqui e vou trocar. Agora sim. Agora sim, eu gostei bastante. Olha que widget mais bonitinho. Eu adorei muito. Agora, gente. Eu queria usar um aplicativo que eu sempre usei nas minhas personalizações. Se vocês acompanham aqui bastante tempo o canal. Que é o iOS widget. É iOS widgets. iOS widgets, tá? Vou tocar aqui em instalar. Vou apertar segurar aqui na tela. E vou aqui em widgets. Daí eu vou descer até a parte que tá escrito iOS widget. Que no caso é esse aqui, tá? Vou tocar nele. E vou escolher qual é o widget que eu quero usar. E aí, ó. Vou descer até a parte onde tá escrito foto. Essa opção aqui, ó. Pra gente colocar um widget de foto com uma frase bem legal. Vou tocar aqui. Toco seguro. Trago aqui pra tela. Daí eu vou desmarcar essa opção aqui. Vou vir aqui em foto zero. Toco aqui em foto zero. E adiciono a foto do Instagram da Ilustralô. Vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição. E também a foto dela aqui na nossa pasta. Tá bem? Então tá bem. Depois eu salvo aqui. E, ó. Adiciono a tela inicial. Ai, gente! Eu achei tão bonito. Achei bonito. Gostei. Agora a gente vai editar aqui, ó. Essa parte de fora, tá? Olha que bonitinho esse widget. Vou apertar segurar aqui na tela. E vou aqui, ó. Em configurações da tela externa. Toco aqui. E aqui na tela externa, gente, a gente pode colocar como a gente quer os painéis, como que a gente quer usar o papers, o fundo e os widgets também. O mostrador do relógio, a gente pode colocar essas opções. Eu sempre gosto de deixar esse molequinho porque ele é muito diferente, muito divertido. Eu gosto bastante. Mas também tem esse aqui, ó. Que eu acho muito bom. Tem esse. E aqui, ó. Em plano de fundo da tela inicial. Vou tocar aqui. E vou colocar uma foto minha. Você pode colocar fotos que estão na galeria do Motorola, mas eu vou colocar uma minha. Tem até uma minha aqui já, ó. Que linda. Vou ouvir que adicionar. E aí eu vou colocar aqui. Esse é o paper aqui, super fofinho, que eu acho que super combina com a nossa personalização. E depois só definir com o plano de fundo. Tocou aqui, definindo com o plano de fundo. Essa parte aqui, ela sempre vai aparecer, tá? Sempre. Então não tem como... Essa parte aqui sempre vai aparecer. Você pode colocar outras coisas aqui que eu acho bem bonitinhas. Mas, ó. Desbloqueando vai ficar assim, galera. Olha que coisinha mais fofa, gente. E aí você pode mexer aqui normalmente. Aqui eu vou deixar essa opção, que é de ligar. Fazer ligação, ó. Você pode vir aqui nos contatos também. E buscar os contatos na sua galeria. Passando aqui, a gente tem esse widget que eu vou tirar ele. Não tem necessidade de desistência. Os widgets de temperatura. Achei muito da hora. E aqui tem que ter os jogos, gente. É muito legal. Eu adorei. E se você quiser acessar as suas notificações aqui pela tela, você consegue. Ó, por exemplo, o meu primo e o meu namorado me mandou coisa no Instagram. Eu posso tocar aqui. E aí eu consigo mexer aqui naturalmente. Queria deixar aqui uma dica pra Motorola. Obviamente, eu não sei se eu vou ser escutada. Provavelmente não, mas eu vou falar assim mesmo. Eu adoro os celulares da Motorola. Já testei vários. Mas uma coisa que eu sempre fico pensando é... Cara, se a Motorola desenvolve um sistema de personalização mais consistente pra esses aparelhos... Nossa. Vai ficar incrível. Todos os aparelhos da Motorola vêm com Android. Então, ele é mais puro. Eu gosto. Não vou negar. Eu gosto muito do Android puro. Porém, gente. Eu gosto do quê? Da personalização. Eu gosto de deixar minhas coisas diferentes, entendeu? E se a marca já coloca implementado no celular recursos... É muito legal e é muito divertido. Não é verdade? É verdade. E esse é o resultado final. Essa tela externa ficou tão linda e tão fofa. Eu tô realmente apaixonada por ela. E abrindo, gente. Eu não sei explicar o tanto que eu amei esses widgets. Os ícones. Eu achei tudo muito, muito lindo. O que vocês acharam? Me conta aqui. Me conta qual a nota que vocês dão pra essa personalização maravilhosa no Ryzen 40 Ultra. E aí, amigos. Gostaram da minha personalização? Eu achei ela tão perfeita. Ficou tão linda, né? Eu, pelo menos, amei. Espero muito que vocês tenham gostado também. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. pra eu continuar trazendo personalizações lindíssimas aqui. Fechou? Então, fechou. Eu vou ficando por aqui. Um beijo lá pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. Fui.